Fala, seus lixos. Sejam bem-vindos ao canal mais assistido. Galera do YouTube, por favor, se possível deixar um likezinho aí pra gente, uma inscrição, um comentário. Conta pra gente... Conta pra gente... O que que conta pra gente? Não sei. No almoçarifado das lojas Havan. O que que vocês estão comendo agora? Duvidou? Porra, mandei bem nessa. Eu estou comendo um mexidinho de arroz, feijão e frango. Que é arroz, feijão e frango, tudo misturado. E aí minha mãe chama de mexidinho. Mamãe faz pra mim. Sim, faz. Mó delícia. Obrigado, mamãe. Hambúrguer? Sacaneou, hein? Não, mas o meu mexidinho tá mais gostoso. Nesse YouTube que é esse que você está assistindo agora. Não seja otário, já se inscreve no canal. Não vacila, não seja lerdo. Me segue no Instagram. Tem ovo também. Instagram também, ó. Tá aqui, arroba Thiago Santinelli. Eu sempre coloco no Stories quando sai vídeo novo. Porque o YouTube não notifica todo mundo na hora que eu posto vídeo. Então, mais uma vez, não seja otário. Lembrando, é claro, que esse vídeo só existe graças ao pessoal do Apoia-se, né? São eles que estão fazendo os funcionários dessa empresa trabalharem cada vez menos e ganharem cada vez mais, né? Colocando aí o comunismo na prática. Onde os empregados humilham o patrão. E pra você que não sabe, que fica me enchendo o saco pedindo vídeo, três vídeos por semana. Ah, é porque tu não grava mais. A gente tá com um canal novo. Na verdade, dois canais. Dois canais novos. O primeiro é o do Talk Show, que é o Thiago André Show. Se você não assistiu, larga do seu otário. Vai assistir. Toda terça sai vídeo novo. A gente tá entrevistando uma galera foda aí. O link tá na descrição do vídeo. E tem também o Bluecast. A gente tá fazendo o Bluecast, que é pra bater de frente e passar os otários lá do Redcast. Que é o podcast de Redpill. Sem mais delongas, hoje a gente vai falar dele, que é um dejeto humano. Que já passou aqui pelo canal, inclusive. Até bota um trechinho aí da última vez que eu coloquei vídeo aqui sobre ele. Galera, hoje eu conheci o gabinete do presidente da república. Ó a alegria. A alegria do pet. Quem tem animal, tá ligado? Quando você pega o seu pet e deixa ele entrar no seu quarto, é essa alegria aqui, ó. Tem uma mesa aqui, ó, do tamanho de uma feminista. Ah, Nicholas. Isso é engraçado que eu entendo. Ah, eu lembrei disso. Nicholas, eu tenho uma foto da tua mãe e eu vi que, pelo jeito, ela é feminista, né? Ela deve ser muito decepcionada. É uma pessoa... A sua mãe claramente é feminista e tá... Eu tinha esquecido disso. E tem um filho igual a você. E ele tá de volta porque, às vezes, a bosta é tão grande, mas tão grande que pra ela, né? Embora, a gente tem que tá descarga duas vezes. Ele, que é o pet do Bolsonaro. Ele que tem cabelo do saco do Bolsonaro na boca até hoje. Ele que tomou vacina pra ir pro exterior fazer protesto contra a vacina. Ele que nós conhecemos como chupetinha. Estou falando, obviamente, você já sabe que a gente até colocou um trecho do vídeo aí. Ele, o maior pedaço de bosta ambulante que existe nesse país, Nicolas Ferreira. É, esse cara, ele é realmente um grande pedaço de bosta. Esse grande desperdício de oxigênio nesse planeta que é o chupetinha. E eles seguem também uma pessoa tanto quanto curiosa. Ih, caralho. O Nicolas aí tá parecendo aqueles fãs malucos de diva pop. Ficar acompanhando quem tá seguindo e quem deixou de seguir. Aparentemente, né, Nicolas é fãzaço do Sleep Giants. Já fica aí, ó. Stalker do Sleep Giants. Já fica de olho aí, pessoal. E aí, de quem vocês acham que Nicolas está falando, hein? Vamos lá. De quem ele tá falando? Puta que pariu. Curioso pra ver. Alguém arrisca algum palpite? Eu vou arriscar, eu vou arriscar, eu vou arriscar. Pera aí. O que ele falou? Deixou de seguir? E eles seguem também uma pessoa... Eles seguem também. PT São Paulo. É o perfil PT São Paulo no Instagram. Do Sleep Giants. Já fica de olho aí. PT São Paulo no Instagram. Nicolas tão gutu e tão revoltadinho. Será que é o perfil da Choquei? Não. Será que é o Orochinho? O Felca? Não. A irmã Mônica? Quem será? Que é o Thiago Santinelli. Olha só, porra. Quem diria? Ih! Quem diria, hein? Aí, ó. É o seu mestre. O seu youtuber favorito. O único que conseguiu fazer... A extrema-direita começar a debater sobre discurso de ódio. Aliás, vocês viram como é fácil, né, mano? Não é Thiago Salmonelli. É Thiago Santinelli. Tá vendo? É muito fácil. Pra você ver que até uma pessoa que não é alfabetizada igual o Nicolas conseguiu falar meu nome certo. Diferente de certas pessoas, né? Que eu não vou nem falar o nome aqui pra não fomentar fofoca. Porra. E não vai ter o vídeo, não? A gente não ia... Não ia ter o vídeo da Monarca lá? Tô esperando o vídeo da Monarca. O Thiago Santinelli. Você está nos devero. Acabei de lembrar, caralho. Cadê o vídeo da Monarca? Porra. Quem que é a Monarca? É a Cris Paiva. A co-host do podcast Vênus. Falei certo? Caralho. Fala se o pai não amassou. Vocês não têm ideia, maluco, de como eu fico feliz de saber que... Ele falou um podcast vilão que não vai fazer? Ele falou um podcast que não vai fazer vídeo pra não dar palco. Pode crer. Eu tô sendo argumento, tá ligado? O Nicolas está me usando de argumento pra bater na galera, porque ele tá puto. Porque eu sou a pessoa que dissemina ódio contra esses pau no cu de extrema direita. E isso aqui pra mim é um motivo de alegria muito grande. Muito obrigado, Nicolas. Você fez minha semana aí com essa sua choradeira de sempre. Também aí um trans-humorista, né? Se sente humorista, mas não é. Olha, eu vou te falar. Um trans-humorista se sente humor... Nicolas Ferreira, senhoras e senhores. Tá? Pra vocês aí... Pra vocês aí que não conhecem e por que que... Não entendem quando eu fico louco quando se trata de Nicolas Ferreira. Temos aí Nicolas Ferreira. E aí eu fico maluco. Eu não sei quem que é mais incapaz de ser um ser pensante. Nicolas Ferreira ou quem concorda e curte as coisas dele. Ah, eu não conhecia esse termo aí. Esse moleque é... Temorista, mas agora eu vou até usar na minha bio do Twitter porque eu gostei muito. Muito obrigado. Mais uma contribuição sua pra minha carreira. E eu fico mais feliz ainda com essa sua análise incrível aí. Porque quando eu penso em alguém que entende de comédia, é exatamente de você que eu lembro, Nicolas. Que é uma pessoa que nem mesmo os colegas de trabalho conseguem levar a sério. É só tu abrir a boca que geral já tá rindo da tua cara. Eu acho incrível. É uma pessoa, um comediante igual você, né? Ali, analisar meu trabalho. Gosto muito. E aí, seus lixo? Não pula. Não pula essa porra. Não pula. Seguinte. Agenda de show. Onde estarei fazendo show nesse mês e no próximo mês aí, ó. Te liga. Vitória... Ô, vocês não acham interessante a logo antiga da prevenção do câncer de mama ser parecido com o olho do grego? Ah, falando isso esses dias com a minha mãe e com a Nath. Esses dias, no caso, hoje, né? É, hoje. Hoje. Gosto de show. Onde estarei fazendo show nesse mês e no próximo mês aí, ó. Te liga. Vitória, Marília, Assis... Não sei onde fica também. Ah, não. São Paulo. Que? Deixa eu falar. Show no stand-up André Show, que é um show de stand-up. Deixa eu falar. Com o elenco do Thiago André Show, que é o Toco Show. Guarujá, Recife, Caruaru, Campina Grande, Natal. Fortaleza, Campinas, São Mateus, Barra da Tijuca, Niterói, Nova Iguaçu, Campo Grande e Bangu. A Erin que fazia umas blusas com isso? Fazia memo, Jéssica. Fazia memo. O meu Lulinho de crochê que eu ganhei de presente de algum fã que eu não me lembro mais quem é. Lá no fundo a dele, ele está morrendo. De que, recentemente, fez uma piada com uma pessoa matando o Luciano Hang. Não, não, não. Calma aí. Calma aí. Quem disse que era o Luciano Hang? Quem disse? No vídeo da Jovem Pan, eu já falei sobre isso e vou repetir. Se fosse realmente o velho da Havan, a gente tinha batido muito mais. E o personagem lá. Agora, qualquer velho careca de terno verde é o Luciano Hang agora. Porra. Que isso? No vídeo que eu gravei com o Djonga, onde a gente bate lá no rapaz, eu falo a frase Traz o idiota de verde. Vocês que ligaram ele ao Luciano Hang. Isso se deve ao fato de que até vocês sabem que ele é um idiota de verde. Aí ele botou no teaser dele agredindo uma pessoa e essa pessoa era o Luciano Hang. Primeiro que eu nem considero o Luciano Hang uma pessoa. Já começa aí já. Porque eu, pelo menos, não conheço nenhuma pessoa que deixaria a mãe morrer para defender um governo negacionista. E outra, galera. Tem mais um, conta aqui. Aquilo não foi uma piada. Em nenhum momento aquele teaser foi feito com o objetivo de fazer comédia. Não foi fazer comédia. Aquele teaser foi pensado para deixar vocês, patriota, rasgando o cu de ódio. Porque, é claro, eu sabia que isso ia ajudar a divulgar meu show. E é exatamente o que vocês estão fazendo até hoje. O Nicolas, inclusive, levou o teaser para passar na câmera. Eu achei incrível a gente fazer uma produção que foi lançada lá no Congresso Nacional divulgando meu trabalho para os outros deputados que não me conhecem. Chupetinha, muito obrigado. Vocês esquecem que quando vocês divulgam um vídeo meu no Stories ou em qualquer outro lugar, compartilhando, me xingando, vocês aí, bolsonaristas, vocês têm que lembrar que você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Ela me... Iiii, ela gosta do samba. Assiste. E ou, se não me conhece, fica sabendo porque você compartilhou. Então, muito obrigado a todos vocês aí que caíram no objetivo do teaser. Quero exatamente fazer vocês me divulgarem. O especial está quase chegando em um milhão. E devo isso a você, Chupetinha, todos os patriotas, tem o pessoal da Jovem Pan também. Ele falou que vai dar vanta processando ele. É mesmo? O MBL que tentou... Não, foi uma piada. Foi uma promessa. Sei lá, aí também. Muito obrigado. Com um taco de beisebol. É, sem querer me gabar, mas essa ideia aí foi minha, tá? Eu que tive a ideia de pegar a referência do Bastardo em Glórias. E essa foi a minha contribuição para o audiovisual brasileiro. Kleber Mendonça, te liga, hein? E depois, no final dessa apresentação, tem os mesmos usando uma estaca de ferro que é para poder queimar ali o gado. Porra, eu não entendi. Um ferro para marcar gado, marcando gado, que é a função dele. Qual é o problema? E outra, mais uma vez, tem que lembrar vocês para vocês não ficarem disseminando fake news aí. Não foi marcando você, Nicolas, foi marcando a deputada Nicole. Seu nome, por acaso, é Nicole? O que está acontecendo? Está tendo crise de identidade agora, né? Nessa idade? Com o número 22... Ah, passou a D. Ai, desgraça. Está processando, mas não por esse vídeo, porque eles não conseguiram. Está processando por outros que ele xingou o véio, pode crer. Eu não xingo o véio da van, xingo apenas o idoso da Lorde Departamentos. Valeu. Não acredito que colocaram na minha timeline do Twitter o quê? Acabou, acabou, acabou? Você viu, Dedara? Coisa... Printa isso aí. Vambora, molecada. Segui aqui. Caso da Nicole? O que está acontecendo? Está tendo crise de identidade agora, é? Nessa idade? Com o número 22 colocando na minha testa. Porra, ele fala, assim, como se não fosse uma representação ficcional. Arrasar o nude do Renan Bolsonaro. Ah, mano. Como se eu tivesse realmente marcado a testa dele com um marcador de gado. Mas, infelizmente, o vídeo não é tão bom assim. A gente teve que contratar um ator. Mas já fica o convite, Nicolas. Se você quiser participar na próxima, a gente queima a sua testa de verdade e você vai poder sair chorando pra cacete aí. Então, já fica o convite. Mas isso é o quê? Amor! Isso só pode ser amor! Puta que pariu, hein? Eu até hoje, mano... Mano, pior que toda vez ele tem que falar mesmo que ele não prega o amor com fila da puta. Quer ver que ele vai falar isso? De tão manjado que tá. Até hoje, porra, 2023, vocês ainda tão nascendo esse papinho aí de amor, mano. Que amor, velho? Vocês tão parecendo aqueles malucos que ficam fazendo live de NPC no TikTok, falando a mesma coisa toda hora. Vai tomar no cu. O amor venceu. O amor venceu. Milho. Milho. Ódio do bem. O amor venceu. O amor venceu. Pica. Ódio do bem. Meu amigo, eu tenho que falar quantas vezes, pô. Quantas vezes. Pra vocês entenderem que a era da paz e amor na esquerda acabou. Já era. Não tem nada de amor aqui, mano. Nada. Aqui é só ódio, de verdade. Puro e cristalino ódio, que é o que vocês merecem. Se acostuma logo, pô. Quanto mais rápido vocês se acostumarem, melhor. Acabou. Pior que eu entendo e concordo. Pior que eu entendo e concordo. A parte de vocês na internet, e vocês sabem disso, vocês sabem que vocês tão perdendo lugar na internet. E aí, por isso, vocês tão desesperados, vocês tão malucos. Tentando cancelar todo mundo que é influenciador de esquerda, vocês ficam inventando toda semana e inventam alguma merda pra tentar cancelar alguém com algum motivo idiota. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal, esse mês, vai ser sobre esse assunto aí pra vocês que assistem e acompanham youtubers. Fala youtubers. Youtubers. Nossa, é horrível. Parece aquelas meninas que falam Instagram. Instagram. Acho que é o tipo de pessoa que eu acho que merecia pena de morte no Brasil. Que? Pessoa que fala Instagram. Twitter. Twitter. É pior que é feio demais. Twitter e Facebook. Ah, não. Puta. Puta que pana. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou fazer nesse canal é pra vocês aí que acompanham vários youtubers aí na internet. De esquerda, eu vou fazer um vídeo explicando sobre algumas coisas que vocês têm que começar a ficar de olho pra não ser notários de cair e virar massa de manobra do pessoal da extrema-direita. Porque eles tão malucos. Eles tão vendo que estão perdendo espaço na internet. Eles tão vendo já. Ou seja, não há nada do Snapdragon contra isso. Pelo contrário, eles o seguem. Imagina por um minuto você ser um deputado federal e marcar a audiência na Câmara dos Deputados. O Nicolas Ferreira é deputado federal? Só pra ficar chorando por causa... Não. Ele não é deputado estadual, não. Ele é deputado federal. As pessoas que um perfil no... Nossa, eu achava que era menos pior, gente. A grana segue. Essa é a galera... Nossa, eu achava que era menos pior. Essa é a galera que fica pregando contra mimimi. E eu não consigo nenhum estágio, é foda, né? Essa é a galera aí. Que marca uma audiência só pra ficar de mimimi. Falando... Ai, nossa, você viu quem fulano tá seguindo? Vai te fuder, maluco. Cresce, porra. Tu tá aí... Suzana Abraão? Como é que é o nome dela? Quem? A... Sandra... Suzana... Não, o que é Suzana e Van Richthofen? É a Sandra Abraão. Sandra Abraão? Sônia? Sônia Abraão? Sofia Abraão? Atriz? Fofoqueira. Atriz? Fofoqueira. Falou sobre o ex? Não, meu bem. É fofoqueira. Sônia? Santa? Sônia Abraão? Caralho, gente. Era só pra eu falar o nome da fofoqueira. Não era pra ser tão difícil. Sônia Abraão. Sônia Abraão. Sônia Abraão. Sônia Abraão, prima do Chorão? Gente, Sônia Abraão é fofoqueira? Dona de programa de barraco? Ou tô maluco? Abraão? Sônia Abraão? Sobrevivendo aí nessa... Sônia Abraão. Porra, ganha dinheiro pra caralho. Dinheiro suado de contribuinte pra ficar chorando por causa de perfil no Instagram, maluco. Vai tomar no seu cu, porra. E assim, né? Vamos deixar claro também, mais uma vez. Eu tô achando ótimo. Eu já coloquei o áudio desse vídeo aí de você chorando, que o Sleep Giants me segue, como despertador. Porque eu já acordo feliz com a energia lá em cima. Sabendo que eu fiz você ficar choramingando aí lá no congresso. Então eu poderia dizer que o Sleep Giants, eles fomentam o ódio contra quem discorda deles? Olha, dizer você pode até dizer. Mas é uma... Caralho, Nico, mas é muito burro. Mas a resposta é não. Infelizmente, o pessoal do Sleep Giants não é igual a mim nessa parte, né? Não estão aí jogando ódio em cima de vocês, fomentando o ódio contra vocês, diferente de mim. O que o Sleep Giants faz é combater a disseminação de fake news. Quem fomenta o ódio contra pessoas como você sou eu. Esse mérito aí é meu e ninguém tira de mim, não. Não, não vem falar que o Sleep Giants tá fazendo, não. Não vem com isso, não. Sou eu. Galera no celular cagando. Essa moça aqui tá cagando muito, meu. Porque afinal de contas... Essa moça aqui também tá cagando muito. Vocês não tão vendo. Ai, gente, essa cena tá muito bonita. Um, dois, três, quatro. Esse de azul, cinco. Eu nunca pedi nenhum derrubário de perfil, doutor José. De nenhum deles. Ah, nunca pediu pra derrubar perfil no Instagram. Nossa, hein, caralho. Você não pediu, sabe por quê? Porque isso aí é light pra tu. Isso aí é suave, perda das merda que tu faz. Tu acabou de virar réu, ô chupetinha, seu babaca. Por expor o vídeo de uma aluna de 14 anos no banheiro de uma escola em Belo Horizonte. E tu é tão filha da puta que tu colocou a tua irmã, que é outra menor de idade, pra filmar a outra menor de idade. E colocar... Que? Ela na internet na mira de um monte de psicopata imbecil igual a você. Que? Como é? Se vocês realmente, pô, se importassem com criança, realmente fosse esse a bandeira de vocês, vocês estariam mandando gente filmar a sacristia, a igreja católica. Eu não tô ligado nessa não, mano. Tu não tá ligado? Não sei. Vai lá, pô. Vai lá, pô. A irmã dele filmou uma trans no primeiro da escola. Invadi a igreja católica, um cursinho lá de Coroinha, que aí tu vai ver. Vocês vão encontrar coisa muito interessante por lá. Vai lá, caralho. Invadi a Lagoinha. Vai lá filmar os pastos da Lagoinha lá, caralho. Vai lá. Mas não tô ligado. Eu nunca pedi a cassação de nenhum deputado aqui por expressão, por chegar e dizer que discorda de mil horas. Se fosse por isso, eu ia pedir a cassação de a maioria dos deputados quase que estão aqui, que são do Partido Comunista Brasileiro. Não, isso aí já não faz sentido nenhum, porque todo mundo sabe que o PCB já expulsou praticamente todo mundo do Partido e não tem ninguém mais lá. Os caras são tão comunistas, mas tão comunistas, que nem o Jones e o Manuel era comunista o suficiente, né, pra eles. Hoje em dia deve ter mais comunista no PSDB do que no PCB. O pessoal do PCB aí, eu sei que vocês vão ficar putos, mas lembre-se que é só piada. Mas é verdade também, né? Vocês expulsaram uma galera e eu tô, né... E se ficar puto também, caguei. Tô nem aí. Na qual matou milhões só na ditadura de Mao Tse Tung? Eu não sei, que livro de... Meu amigo, que... Que que esse cara tá indo? Calma. Na qual matou milhões. Eles expulsaram uma galera e eu tô, né... E se ficar puto também, caguei. Tô nem aí. Na qual matou milhões só na... Ele falou Partido Comunista Brasileiro... E aí depois ele fala sobre... Mao Tse Tung? Partido Comunista Brasileiro... Depois ele fala de Mao Tse Tung. De Mao Tse Tung? Eu não sei que livro de história é esse que o Chupetinha está lendo... Que tinha Comunista Brasileiro no regime de Mao Tse Tung. Eu não sei. Provavelmente é aquela porra lá do Guia Politicamente Incorreto da história brasileira. Se tu puder, inclusive, caso não seja esse livro aí que eu acabei de citar... Manda pra mim que livro é esse que tu leu, que tinha Comunista Brasileiro no regime de Mao Tse Tung. Manda pra mim. Manda pro meu cérebro que eu te mando. Tô brincando, Nicolas. Não precisa mandar, né... E essa história de Mao Tse Tung, que ela é contada de qualquer jeito, né? Eu sei que você não leu o livro nenhum. Mao Tse Tung fundou o PC do B. Não, porque você não sabe ler. Mas eu não pedi isso. Eu, de fato, defendo a liberdade de expressão agora. Isso não é liberdade de expressão. Porra, o que que é isso, mano? Vocês se sentem no... E mesmo que fosse, mesmo que a história fosse contada desse jeito aí, de Mao Tse Tung matando milhões, a diferença é que uns defendem o que foi feito aqui no nosso país, ano passado, no ano anterior, e no ano anterior, e no ano anterior, de 2018 pra frente. E se fosse assim, você tá falando de um partido que defende o que aconteceu há alguns milhares de anos atrás? Na China! Na China! Não é no Brasil. A gente tá falando de 700 milhões de brasileiros mortos. 700 por baixo, né? 700 o número... O número bonitinho. E mesmo que Mao Tse Tung tenha matado milhões, na China! Milhares de anos atrás. Caralho! 700 mil. Milhões não. Desculpa, confundi. A tomar no cu, vá se fuder o Nicolas Ferreira do caralho, chupetola do cacete, filha da puta! Ai, caralho! Me estresso, desculpa, gente! Nossa, eu fico maluco com esse moleque! E fico louco que tem gente que acha que ele fala alguma coisa inteira... Ai, meu Deus do céu! Que moleque idiota do caralho! Nossa, eu fico louco! Fico louco, fico louco, fico louco! Assediar a menor de idade por causa de sexualidade, e aí tudo isso é liberdade de expressão pra vocês. Mas aí nesse caso... Não, minha agenda é foda, eu tô confundindo as ordens de grandeza, gente. Peço desculpa. Quando deu uma pauladinha na cabeça de um personagem, fica... 700 milhões, não? Gente, eu errei tudo, foi mal. Que isso? Aí vocês ficam no chão não, não é minha liberdade de expressão não. Que que é isso, pô? Eu acho que eu tenho o direito de pegar todo o desprezo e todo o ódio que eu tenho por vocês e transformar naquele teaser ali. Tem, 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 tem. Porque a minha vontade, como cidadão, se a lei me permitisse, né? Porque eu sigo a lei diferente de vocês, se a lei me permitisse, eu estaria batendo na cabeça de vocês com um pedaço de palma. Caralho, pior que eu dei uma multiplicada na população brasileira um pouquinho, né? Seria na vida real mesmo, tá ligado? Isso aí é uma atividade clara de fomentar o ódio contra quem discorda de você e tirar os meios de voz que nós temos. Não, não, Niko. Calma, gente, deixa eu voltar aqui que eu até me desconcertei. Isso aí é uma atividade clara de fomentar o ódio contra quem discorda de você e tirar os meios de voz que nós temos. Não, não, Niko. Eu sei que você é burro, sei que seu intelecto é muito pequeno, né? Eu sei que se colocar teu cérebro dentro da cabeça de uma galinha, a galinha provavelmente vai sair se escrando pra trás. Mas eu vou te explicar mais uma vez. O que o Sleepy Giants faz é fazer com que gente imunda, igual você, pare de ganhar dinheiro em cima de mentiras e do sofrimento alheio. O que eu faço, por outro lado, é só ódio mesmo, né? Eu tô cansando de repetir essa porra que vocês parecem que esquecem. Mas enfim, muito obrigado por essa choradeira toda. O melhor feedback que eu posso receber do meu trabalho é irritar a filha da puta como você. É só pra isso que eu fingo que gosto de trabalhar. Só pra isso. Boa tarde a todos. Hoje o Dia Internacional das Mulheres... Ai, mano. Olha, essa aqui eu já tive o prazer de ver e me estressar. Chat, vamos lá, mano. A esquerda disse... Dia Internacional das Mulheres, tá? Só pra vocês saberem. Que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Que esquerda que disse que tu não pode falar no plenário no Dia das Mulheres? Que esquerda foi essa? O cara é tão burro, maluco, que ele acha que o Lugar de Fala é isso. No Dia das Mulheres, só a mulher fala, tá ligado? Ah, vai tomar no cu. É que nem o McDonald's. Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, hoje estaremos operando com equipe inteiramente feminina. Claro que o certo, né? Pro Brasil ser um lugar melhor e... Bem legal, eu gosto desse. E melhor habitável. O certo seria você não abrir a boca nunca. Mas aí, né? Infelizmente, você ainda está vivo e não tem o que fazer. Mas se o seu conceito de Lugar de Fala foi esse, você só deveria falar no dia 8 de maio, que é comemorado aqui no Brasil, o Dia do Burro. Puta, quase, 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 valeu. Dia, é um dia só pra sua galerinha poder falar. Então solucionei esse problema aqui, ó. Hoje? Mano, cês... Eu me sinto mulher? É engraçado que... Ai, meu Deus. E daqui eu só tô vendo um arrombado mesmo. E lembre-se, lembre-se que você paga imposto pra esse animal de carroça aqui ficar fazendo esse tipo de coisa. Ele fica aí, pô, igual eles mesmos gostam de falar, mamando nas tetas do Estado, recebendo dinheiro, seu contribuinte. E o retorno dele pra sociedade brasileira é isso aqui, ser um completo idiota. Tu percebe que o Nicolas Ferreira é o deputado mais idiota da história do Brasil, quando lembra que o Tiririca era assim no Congresso, ó. E o Nicolas é assim. Como? Ah, o editor esqueceu. Ô, editor, não botou. Tadda, Nicole. Mount, meu pai que fala que o Nicolas é o futuro do Brasil... Eu tô tentando achar alguma forma de seu pai tá certo, tá ligado? Tipo assim, vai ver seu pai, ele tá preocupado com o futuro do Brasil e ele acha que o futuro é esse, sabe? Ou você acha que ele tá... Ele fala isso no sentido positivo, de que esse é o futuro do Brasil. Eu acho que ele tá realmente preocupado só. Será que não? Ele fala, nossa, esse é o futuro do Brasil. E às vezes eu olho pra isso e falo, mano, nossa... Esse é o futuro do Brasil, tá ligado? Então quem sabe seu pai não tá na minha? Pelo menos ele já sabe como é que vai ser chamado na cadeia quando for preso. E eu poderia dizer que isso aqui são os desejos mais íntimos e profundos do Nicolas vindo à tona, mas aí eu estaria sugerindo que o Nicolas é gay. E eu não farei isso jamais, porque a gente já sabe que a comunidade LGBT já sofre muito, né? Já sofre muito no Brasil. Não precisa de mais essa ferida aí. Já estão tendo que lidar com o Renan Bolsonaro sendo expulso do armário. Então vamos deixar o Nicolas quietinho. E eu tenho algo muito interessante aqui pra poder falar. Eu duvido muito, hein? As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. Olha lá, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. O cara é transfóbico de carteirinha, assim. Ele tá no clubinho lá dos transfóbicos, tá ligado? Primeiro, que espaços são esses exatamente que as... Oxi, do nada o monte é de esquerda. As mulheres estão perdendo. Não, é. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E cerca de 90% das pessoas trans não têm emprego formal aqui no Brasil. Que belos espaços, hein, pô? Porra, que belos espaços que realmente estão sendo roubados pelas pessoas trans, realmente. Eu já sabia que vocês patriotas aí de extrema direita não gostam de mulher, mas eu achei que era um pouco menos. E assim, eu sei que o seu cérebro e o do seu eleitorado são do tamanho de uma uva passa. Mas eu vou tentar te ajudar aqui. Homem e mulher é um conceito... Como assim, o monte é de esquerda, você tem um grupo de patriota, é mesmo? Inclusive, grupo dos subs lá no Zap. Exclamação Grupo Zap aí, viu? Social e não biológico, tá? Então, larga de ser burro. Eu pedindo pro Nicolas Ferreira deixar de ser burro, é muito... É... não, é... Infelizmente, esse é o tipo de cara que... Muita... É muita esperança da minha parte. Essa crença de que as pessoas são homens ou mulheres não tem nem 300 anos direito, saca? Isso surgiu na Europa, no século XVIII. Que foi exatamente quando os governos começaram a classificar as pessoas. Tanto é que todo mundo sabe que existem pessoas que nascem com genitália ambígua. O popular, né, hermafrodita. Porra, Nicolas, quando você descobrir isso, porra, tua cabeça vai escudir, maluco. Então, ô, ô, Chupetinha, seu babaca do caralho, elas não se sentem mulheres. Elas são mulheres. Da mesma forma que você nunca vai... Mano, chato, vocês têm que decidir. Vocês não têm duas horas que você tá me chamando de Renan Bolsonaro, entendeu? Decidam-se, tá? Vocês têm que decidir. Vocês têm que se decidir. Não adianta. Uma hora você solta um negócio, outra hora você solta coisa. Vocês se decidam. Caralho. Você vai se sentir um imbecil, porque você é um imbecil. Intersex, Jéssica, eu acho, né? Pra vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar qual que é o perigo disso, deputado Anicoli. E eu respondo. Eu não sei vocês, mas eu acho que lá no fundo, eles só estavam tentando realizar o fetiche dele. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Não, ô, ô, Chupetinha. Esse é o perigo? O que é isso, pô? Mas quem faz isso não são as mulheres trans. Quem faz isso são os conservadores, tua galerinha aí, que vivem numa realidade completamente paralela, numa realidade alucinógena. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi uma mulher trans cantando o hino nacional pra um pneu. Nunca vi. Qual foi a última vez que vocês viram um travesti de pronome neutro com o celular em cima da cabeça, piscando a lanterninha e pedindo ajuda pra extraterrestre? Quando é que foi? Ou então, quando é que foi que você se deparou com uma pessoa não binária oferecendo cloroquina pra uma EMA? Me diz... Caralho. Ai, meu Deus do céu. E qual foi o último transexual que foi preso por cagar na mesa do STF? Me fala. Nunca, né? Sabe por quê? Porque essas pessoas vivem no mundo real. Elas são normais. Ao contrário de você e dos seus amigos bandidos aí. Eu, por exemplo, posso ir pra cadeia, deputado. Caso eu seja condenado por transfobia. Porra, aí eu já... Deve. Deve. Você pode não, você deve. Eu acho uma crueldade da sua parte criar essa falsa esperança pra gente. Foda. Principalmente pra galera da cadeia que ia adorar receber a deputada Nicole na cela deles. E por quê? Porque eu xinguei? Porque eu pedi pra matar? Não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, eu parabenizei as mulheres xixis. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. É, no seu caso... Não, 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 Nicolas. Não é concordar com o que eles estão dizendo, é simplesmente não ser transfóbico. É simplesmente não ser. Não é, tipo assim, não é concordar com... Não, é só não ser. Tá ligado? Da mesma forma que você não é preconceituoso. Você é, no caso, né? Mas que as pessoas não são preconceituosas, simplesmente não sendo preconceituosas, não tendo preconceito e não expõe... Você pode ser preconceituoso. Você é. Você é um transfóbico de merda. Guarde pra si. Guarde pra si. É só isso. Você pode discordar. Assim como tem um bom... Um mande racista aí, fudido, que guarda pra si. Guarda pra si. Seja um bosta. Só na sua mente. Seja um fracassado só consigo. Tá ligado? Aí você não é preso. Seu merda. Filha da puta. É exatamente isso. Que bom que eu sabe. E aqui eu não tô defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui pra poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. Sim, né? A liberdade... Idiota! Tá defendendo a liberdade de ninguém, o seu bosta. ...das pessoas serem homofóbicas, transfóbicas e preconceituosas. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de dois metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Isso aqui, velho. Isso é só aquela velha tática da extrema-direita de querer criar pânico moral. Em cima de qualquer coisa. Qualquer assunto pra eles é motivo pra criar esse desespero aí pra jogar lá nos grupos do Zap, tá ligado? E agora a novidade do novo, né, motivo do pânico moral deles é banheiro. Banheiro unissex. Sim. É isso. Ele tá sugerindo pra gente aqui que uma mulher pode ser violentada caso um marmanjo entre no banheiro. Mas, né, se tratando dos amigos do Nicolas e as pessoas com que ele fez amizade e trabalhou junto, eu ficaria mais preocupado se uma mulher entrasse na casa dele. Pois é, né, Nicolas? Tu se preocupa tanto com as mulheres e com as crianças que fez questão de ser brother de um cara que foi preso por estuprar uma menor de idade. Ótima estratégia sua, hein? Porra. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes. E aí a gente vem pro mundo real e vê que quem ameaça as mulheres no esporte não são as mulheres trans. Pra tu ver, né, Nicolas? Que homem hétero não precisa se vestir de mulher pra assediar outras mulheres. O cara faz isso, porra, abertamente, no meio de todo mundo. Não precisa de... É o que eu tô pensando, meu Deus do céu! Eu não vi isso? Não tô sabendo! Você não viu isso? Não! O que é isso? Punhetaço? Não feminino? Meu Deus do céu! É mesmo? Meu amigo! Meu Deus do céu! ...de criminosos, quando o corpo desse criminoso é cis e a sexualidade dele é hétero. Por quê? Cadê, Nicolas? Você subindo aí no plenário, pô, fazendo lá o seu discurso aí, puto da vida, usando um jaleco de médico, cadê, pô? Estão perdendo os seus espaços até mesmo em concurso de beleza, senhores! Não, não, espera aí. Desde quando beleza tem gênero? Desde quando? Além do mais, né, beleza é um negócio muito relativo, né? O pessoal fala que o Bolsonaro é feio, né, que ele tem uma cara horrível, todo fodido, mas eu particularmente acho que nessa foto aqui ele tá lindíssimo. Olha esse sorrisão que maravilha. E pensa só isso! Uma pessoa que se sente simplesmente algo impõe isso pra você. Ué, mas esse é tipo você? Que se sente deputado e quer impor suas burrices de crente pra todo mundo? A Apple, por exemplo, hoje ela tá homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher. Porra, quem diria... Meu Deus do céu, é um... É um... Misericórdia. E aí, maluco? Quem diria que as mulheres trans também são pessoas que são chamadas pra fazer propaganda, hein? Caralho, que problemão, quem diria? Mas porra, pensa comigo, ô Chupetinha, podia ser bem pior, pô. Ela podia ter sido chamada pra fazer propaganda pra um governo que matou 700 mil pessoas numa pandemia. Que é algo aí que eu acho que te deixaria igualmente indignado porque eu duvido que você goste de concorrência. Que, inclusive, é um ativista da obesidade. Eu posso tá... ficando maluco, tá ligado? Eu posso tá vendo tanta... tanta merda aqui nesse canal que eu posso tá ficando maluco, mas até onde eu sei não existe ativismo de obesidade. Não existe isso. Ninguém tá levantando bandeira e plaquinha e sejam obesos. Vamos, ei, obesidade é legal. Ninguém. Não existe essa porra. O que existe são pessoas que lutam pelo fim do estigma do peso. Só isso. Que, inclusive, é uma causa muito justa e séria. Diferente, né, de um moleque vagabundo que fica mamando nas tetas do Estado sem fazer porra nenhuma e vai pro trabalho botar a peruca loira na cabeça. Achando que fazer política é se comportar igual o vesgo do pânico. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Uai, porra, mas vocês não são a favor do livre mercado, pô? Que porra é essa? Que liberal é você, o chupetinho? Quer dizer que o livre mercado existe até o momento, né, onde a empresa decide contratar um transexual pra aparecer na propaganda. Aí a empresa tá errada. Pega a mão invisível do mercado e enfermeja o seu cu. E é claro que ele tá puto com a propaganda, até porque a única propaganda que o Nicolas Ferreira é a favor é essa aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Pessoal, todos vocês tão sabendo aí, né, que o Bolsonaro sofreu diversas multas. Olha aí nessa carinha, meu amigo, o olhazinho da burrice que eu sempre falo, o olhazinho vago que tu bate o olho e tu fala, cara, não tem. Ah, esse é ridículo, mano. Esse é ridículo. O cérebro aí dentro, não tem. É por conta aí de processos jurídicos e estão tentando pressioná-lo financeiramente pra poder, obviamente, inibi-lo de continuar como oposição. E aí saiu um relatório do COAF que diz que o Bolsonaro usou esse dinheiro pra pagar as contas, apostou na Mega Sena, distribuiu pra outros parentes vagabundos dele, acessou e até síndica de condomínio. Realmente, bicho, o gado é o animal mais fácil de enganar no mundo, na moral. Porra, é muita burrice. Conta as empresas de telemarketing, descobrir esse público aí, bicho, vai ser uma festa. Tá aí os dados, esses dados aqui são verdadeiros da conta aí, Pix, do Jair Bolsonaro. Porra, esse chupetinho é tão burro, velho, mas não é tão burro que ele divulga o CPF do Bolsonaro na internet, é muito burro. E eu nem tô reclamando, porque eu soube que filiaram o Bolsonaro no PT usando o CPF dele, então eu até agradeço. Me deu ótimas risadas. Eu só peço que alguém aí, pô, seja um herói de verdade, um justiceiro de verdade, e pegue esse CPF aqui do Bolsonaro e cadastre ele como mesário. Foda! Foda! Ah, mas se ele é filiado ao PT, ele não consegue ser cadastrado como mesário. Ele precisa pagar pelos crimes que ele cometeu de alguma forma. Se você puder ajudar, tenho certeza aí... Como eu sei disso, porque eu já fui mesário. Desgraça, muito chato, né? Milhões, né? Milhões e milhões de brasileiros que podem contribuir aí com qualquer valor pra que ele pague... Mas eu era mesário, era legal, na verdade, minha função. Eu era mesário da mesa de justificativas. Aí, o que a gente fazia? Isso, pra que eu tô confessando um crime aqui, mas tudo bem. Quando a pessoa vinha lá, e como é uma justificativa? Você só preenche um papel lá e entrega. Você não precisa justificar nada. Aí, eu e minhas colegas, que eram todas na mesma que eu, a gente pegava o nome, jogava no Facebook e via foto. E aí, toda vez que tinha bolsominion, a gente comemorava, tá ligado? Porque tem isso, né? Tipo, as pessoas colocavam lá, ai, Priscila com Bolsonaro. E aí, ela justificava a gente, caralho, vamos, porra. Eita, meio perigoso, é fungo, se pá, né? Supostamente, eu fiz isso, né, galera? Supostamente, eu teria feito isso aí, mas é apenas uma brincadeira, claro, você tá maluco? É, mudou. Realmente, mudou. Depois dele, todo mundo sabe o número exato de idiotas que moram aqui no Brasil. Que é nada mais, nada menos que 58,2 milhões de pessoas. Então, aqui, eu vou tirar porque eu sou gênero fluido e aí eu volto aqui pra o Nicolas homem aqui? Homem não. Misericórdia, mano. Olha esse cara. Moleque. Oi, o AD passando, gente. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer um xixi, hein? Dá, isso aqui não dá não. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Aqui, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Começou de novo a música. Acabou a D? Acabou? Desgraça? Acabou? Acabou? Sim, vambora. 58,2 milhões de pessoas. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido e aí eu volto aqui para o Nicolas Homem aqui. Homem não, moleque que se sente homem. Mulheres, vocês não devem nada ao feminismo, pelo contrário. O mais engraçado, bicho, é que ele está tentando falar aqui com o eleitorado feminino para ganhar o voto desse eleitorado. Ganhar o voto feminino. Ouçam bem, o voto feminino, o voto, que foi uma das principais conquistas do feminismo para as mulheres, foi o direito ao voto. O feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Nada disso, nada disso. O feminismo nunca exaltou a Damares. Nunca. Se o povo aqui em 77 assinou uma frente pela legalização da pedofilia, a esquerda fica em silêncio isso. Realmente, né, pô? Por que a esquerda brasileira não está perdendo tempo agora discutindo o que uma mulher fez lá em 77 na França? Por quê? Aqui no barzinho perto de casa, meu amigo, não se fala em outra coisa. Se é que fez, né? Se é que isso aí é verdade. Porque quem soltou essa informação aí foi nada mais nada menos que Brasil Paralelo. Um site que tem tanta credibilidade quanto o e-mail de aumento peniano. E sabe o que é pior para isso, querida Nicole? Sabe o que é pior? Gente que barra a votação para penas mais duras para pedófilos. Foi exatamente o que aconteceu ano passado, quando 224 deputados bolsonaristas impediram a análise de um projeto de lei que incluía a pedofilia entre o rol de crimes hediondos. Mas a gente entende, viu, Nicolas? Não precisa se explicar quanto a isso. Pode ficar de boa. A gente sabe que se essa lei passa, muitos dos seus amigos e colegas de trabalho, de partido, iam sair prejudicados. Para provar o que eu estou dizendo a verdade, essa semana teve um amiguinho seu aí, do mesmo partido, que estava aí reclamando, dizendo que meninas de 13 anos poderiam ser tratadas como mulher. Olha a face do chefe aqui, ó. Olha a face do chefe. A Bílio Brunini sugere que sexos com menores de 14 anos não deveriam ser considerados estupros. A lei poderiam transar com maiores de idade. Cadê você lá no plenário, gritando e falando bosta lá? Cadê? E tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é um monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe em suas feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. É muita loucura, né? O cara quer negar a existência de mulheres trans, pessoas que ele está vendo aqui, que existem todos os dias, que estão em todos os lugares, tendo uma vida muito difícil, inclusive, por causa disso. Aí, para ele, tem que exaltar personagens da Bíblia, pô. Maria, Ruth e Esther, é personagens da Bíblia? Maria, mãe de Jesus, a virgem que pariu, né? Mas Ruth e Esther, não estou ligado. Porque virou novela da Record, vai tomar no cu, maluco. Não se... Misericórdia. Pelo feminismo. É muita loucura. Esther, ser corajoso não cabe em suas feministas, pelo contrário. Meu Deus, que cara idiota, né? Rapaz. Maria, Ruth e Esther... Que cara idiota, bicho. Meu Deus do céu. ...lugares. Tendo uma vida muito difícil, inclusive. Ser corajoso não é exclusivo ao feminismo, não me diga. Ai, bicho. Meu Deus do céu. Por causa disso? Aí, para ele, tem que exaltar personagens da Bíblia, pô. Que virou novela da Record. Vai tomar no cu, maluco. Não sei se você sabe, Nikos, mas se a gente estivesse ouvindo o que está escrito na Bíblia, onde essas personagens aí que você citou estão, a gente estaria agora tacando pedra na cabeça de mulher. Mulher não podia nem falar, nem abrir a boca, porque é o que está escrito lá. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade. Tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família. É, quer dizer, para ele aqui, né? Mulher só serve para parir criança. E a gente achando que o Dário Dolabella era o feminista mais fora da curva que existia no Brasil. Porque dessa forma, vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Misericórdia. Mano, o pior de tudo é que o cara sabe falar para o público que ele está falando. Ele sabe como fazer o... O... Carlos Antônio. Carlos Antônio fez assim, ó. Caralho! Porra, por que que ele é meu filho? Aí, ô, 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 Gustavo. Por que que você é idiota? Por que você não pode ser que nem o Nikos? Vai pra... Vai, ô, vai... Para de fumar maconha, caralho. Tá ligado? Ele fez isso. O Carlos... Como que é o Antônio? Levantou, aplaudiu, apontou pra TV e falou pro filho dele que não para de fumar maconha. Que queria que o filho dele fosse ele. E parabéns, mulheres. Sem vocês nós não seríamos nada. Aí eu discordo com força. Porque sem a mãe do Nikos Ferreira, o Brasil seria um lugar incrível. Ele sabe tocar a trombeta do gado, isso mesmo. Olha, como um menino aí, né, de 15, 16 anos, já tem toda uma ousadinha, toda uma fala, uma narrativa, pra poder te acusar de transfobia, caso você não aceite o constrangimento que ele está fazendo dentro do banheiro. Esses aí são os conservadores, né, que estão preocupados com as crianças, mas não deixam elas cagarem pais. Isso que aconteceu no Colégio Santa Maria, em Belo Horizonte, e se você é pai e mãe, fica até o final desse vídeo, que eu tenho um recado pra você. Porque, é claro, né, qualquer pai, qualquer mãe, ia adorar saber o que um deputado que filma criança pra postar na internet tem a dizer sobre a criação. Ah, é o vídeo lá? Isso aí é praticamente um pedagogo. O que você tá fazendo aqui? É. Mas é o banheiro feminino. Mas é o banheiro feminino. Pra quem não sabe, ele botou a própria irmã, uma menor de idade, pra filmar uma menina trans no banheiro. E pelo que a gente pode ver... Ele não tá respondendo por isso, não? A borriche é um negócio de família mesmo, assim. Espero que... Ele não tá respondendo por isso, não? 18... Tá. Ah, graças a Deus. ...se liberte dessa maldição da borriche que caiu... E ele continua exercendo a função de deputado federal? ... sobre a família dele. Lembrando que isso é uma criança, tá, assim, de um adolescente de 16 anos, que não tem muito recurso de argumentação, né? Ou seja, né, é exatamente igual ao Nicolas. Aí a outra pessoa, a faxineira, ele falou, você não pode impedir. Ela falou, isso não tá correto. Ela falou, toma cuidado. Porque isso é transfobia. Ai, mano. Nossa, é foda assistir esses vídeos chat As coisas que passam na minha cabeça Se eu exponho aqui, rapaz E simplesmente você tem que ficar calado diante disso Quem está gerando constrangimento É você ou seu filho da puta Filmando uma menina de 15 anos de banheiro Ela tá sendo constrangida, e aí tu quer dizer que ela que tá sendo errada? Na moral, isso aí, velho, puta que pariu, isso aí me deu um ódio, fudido. Porque tu imagina assim, é uma menina trans, de 15 anos. Adolescência é um período conturbado pra caralho, independente da sua sexualidade, independente do gênero. É um período que foge a tua cabeça, você tem muitas questões pra lidar. Eu, pô, eu sou hétero e passei por muita merda na adolescência, muita coisa que me deixou traumatizado até hoje. Agora imagina uma adolescente trans, só o sofrimento dela aceitar o que ela é de verdade pra ela mesma, já é torturante pra caralho, saca? Porque ela sabe que vai ter que aguentar preconceito a vida inteira, e aguentar até a não aceitação da própria família. Daí a mina com tudo isso na cabeça, todas essas questões pra lidar com ela sozinha, com 15 anos só, ainda tem que aguentar ser constrangida e filmada dentro de um banheiro. Pra depois, o vídeo ainda ser jogado no Instagram de um dos deputados com mais seguidores em redes sociais que a gente tem até o momento, que infelizmente é o Nico. E essa parte eu não entendo de verdade, porque crente fica falando de Jesus toda hora, né? Dizem por aí que são seguidores de Jesus. Então me diz por que vocês não pautam as atitudes de vocês no que Jesus faria. Na moral, eu vou fazer um exercício aqui, tentar falar com o Nico como se ele fosse um ser humano, adulto, e que tivesse um cérebro. Tu já parou pra pensar, ô Nico, seu animal, não me contigo, no estrago que tu fez na cabeça dessa mina aqui? Pra um adulto já seria um baque psicológico muito grande, agora tu imagina uma adolescente de 15 anos. Tu já parou pra pensar, ô Nico, que essa mina poderia ter se matado por causa de uma porra dessa aqui? É incrível, eu não consigo entender. Como é que vocês falam que são seguidores de Jesus, que pregou o amor e tal, e vocês não tem, mano, um pingo de empatia no coração, tá ligado? Tu acha que Jesus ia fazer isso aqui? Ia chegar num banheiro lá e mandar uma pessoa embora de um banheiro? Porque ele acha que a pessoa é diferente e não poderia estar lá? Tu acha? Isso aí, essa atitude que tu teve, que tu botou tua irmã pra fazer, que tu é pior ainda, que tu é tão merda, que tu é tão covarde, tão filha da puta, que tu ainda bota tua irmã pra fazer o bagulho. Tu acha que isso é amar o próximo como a si mesmo? Reflita aí, na tua casa. Eu disse que ia tentar falar sem te xingar, mas é impossível. Além do banheiro, né, outra obsessão que o Nicolas tem é o Bolsonaro. O cara tava na lua de mel e postou esse vídeo aqui, vamos dar uma olhada. Com a chance de tubarão me impedir mesmo de entrar nessa água aqui. Não, Nicolas, pode ficar de boa, nenhum tubarão vai te impedir. O tubarão é um animal em extinção e não iria correr o risco de ter uma indigestão alimentar comendo você. E o maluco, aí tu vê que o bicho é tão burro que ele é negacionista de tubarão, simplesmente. Tem uma placa lá falando que tem tubarão e ele fala, não, não tem não. Infelizmente, infelizmente, não tivemos a sorte de aparecer um tubarão com fome naquele dia, infelizmente. Pode ter até baleia aqui, meu parceiro. Agora tu me responde, cadê o tsunami na hora que a gente precisa? Só para levar esse maluco embora. Não aparece. Eu não me importo! Ele é casado, ele é pai e quem revelou o sexo do filho dele foi o Neymar Júnior. Ninguém aqui me entende mesmo? Vamos ver se me entende aqui. Bolsonaro! Meu amigo... O cara foi para a lua de mel dele, gritar Bolsonaro. É o que eu digo sempre aqui, não dá para discutir fascismo sem falar de conflitos de ordem sexual. Não dá! O nome disso aqui é querer pica e não saber pedir. Simplesmente. Na mão do Freud, meu amigo. Puta que pariu! Esse vídeo aqui ia gerar um livro, uma tese inteira, só baseado nesse vídeo aqui. Olha aí que bonito, o maluco mergulhou igual um pedacinho de bosta, né? Na imaginação dele, isso aqui não é água, é o sêmen do Bolsonaro. Infelizmente, não condena isso. Me estranha muito uma pessoa que fala de cada dez palavras, onze, é democracia, democracia, Estado Democrático de Direito. É, né? Falar de democracia e Estado Democrático de Direito deve ser estranho para tu mesmo, né? Afinal, a galerinha, os seus eleitores aí, tem uma porrada deles que estão presos por terrorismo. De quem tu tá falando? Mas eu te entendo, viu, Nicos? Eu te entendo. Eu sinto a mesma coisa pelo bolsonarista que fala de Cristo toda hora, mas na vida real apoia vereador preso por estupro de menor. Filma adolescente em banheiro, né? Realmente, onde é que esse mundo vai parar? Mas não consegue condenar o mal. Pra mim, quem não condena o mal é mal do mesmo jeito. Exatamente. Igualzinho quem vota em você. Quem tá falando? Não adianta tentar me descredibilizar e dizer... Isso não cola, seu Miso. É, aí não vai precisar se esforçar muito, né? Porque pra descredibilizar o Nicos, não precisa fazer nada. É só deixar ele falar sozinho e as asneiras vêm por conta própria. Era a vez de que o ministro dos Direitos Humanos no Brasil falava o que quiser e todo mundo achava que ele era democrático. Isso, concordo mais uma vez. Agora que a Damares não é mais ministra dos Direitos Humanos, a gente não vai mais passar por isso. Agora não. Agora as pessoas têm isso aqui, ó, internet. E eu sei a raiva que vocês têm de mim porque eu deixo essa quadrulha desesperada. Obrigado, presidente. Pois é, tu deixa os caras desesperados mesmo, viu? Tu fez um vídeo, inclusive, que a gente assistiu, você divulgando o CPF do líder dessa quadrulha. Tu realmente deixa eles maluquinhos. Sério mesmo, véi. Como é que as pessoas votam numa porra dessa aqui, véi? Como é que vota em alguém que claramente não vai fazer porra nenhuma durante o mandato? Nada. Não vai contribuir em nada pro país. Nada. O cara assumidamente vai pro plenário gravar reels pra postar no Instagram e ficar lá lacrando. Em um mundo normal, esse cara aqui não seria deputado. Seria uma página no Twitter com um avatar de anime. É isso aí. Mais um minuto pra tréplica, ministro. Isso, meu amigo. Agora senta que lá vai vir o papo. Papai vai te dar uma patada. Bora ver. Deputado, a minha intenção não é descredibilizar o senhor porque me parece que o senhor não tem nenhuma credibilidade. Eu não tenho intenção nenhuma de descredibilizar. Um minuto de lacrô, Anic. Lacrô. Eu só não falo que a Nic... Esse foi ele? Foi. Olha, ele é uma patada porque o gado é ele no caso, então não tem como. Nossa, lacrô. Ô, senhor presidente. Pelo menos... Lacrô, Anic. Parabéns. Já pode ser amigo do Jean Nunes. Pelo menos... Olha, meu amigo... Nossa senhora, hein. Que coisa feia. Eu sempre fui fã do Silvio Almeida, um grande fã, já era fã. Mas depois de ver ele manter a civilidade diante de uma porra dessa aqui, eu virei mais fã ainda. Só no tempo desse vídeo aqui, eu teria mandado ele tomar no cu umas cinco vezes. Silvio Almeida realmente é um ser humano muito bom e um ótimo nome aí para governar o Brasil nos próximos anos. Eu queria muito lançar a campanha Silvio Almeida presidente. Seria incrível. Quem é você pra dizer que ele não pode? Ou que ele não é uma criança? Afinal de contas, o senhor presidente. E me espanta muito o Nicolas querer relativizar a pedofilia, sendo que ele mesmo é uma criança. Eu fico meio... E observe como é que os caras são filhos da puta. Eles estão falando... Esse era o debate lá sobre casamento homossexual. Os caras querendo dizer que pais que adotam... Pais homossexuais que adotam crianças, na verdade, são pedófilos, tá ligado? Olha o nível de mau caratismo dessa galera, tá ligado? E aí eu tenho que ouvir um pessoal mexendo o saco. Aí você é muito agressivo com eles. Aí você xinga demais. Aí você usa palavras de ódio. Vai tomar no seu cu, porra. Eu tive que aguentar no meu Twitter. O dia lá que eu xinguei e fiquei rindo do cara que correu pelado no meio do jogo de vôlei feminino. E o cara tinha um pinto desse tamanzinho aqui, ó. E saiu correndo. E eu fiquei lá zoando o cara. Aí veio a galera de esquerda, um pessoalzinho de esquerda, e me encheu o saco, porra. Fala... Ai, você está fazendo body shame. Vai te fuder, porra. Ai, não pode rir. Aí você está rindo do corpo do cara, do tamanho do pinto. Meu amigo, tu quer que as pessoas não riam do tamanho do seu pau? É um negócio muito simples. Não bate punheta em público. É, não sai correndo com a pica pra fora, porra. Teve algo que ele me disse, que ele disse que eu prestei bastante atenção. Aonde vamos parar? Daqui a pouco vai ter adulto casando com criança. Em que país o senhor vive? São cerca de 2,2 milhões de crianças, de meninas que sim, já estão casadas com adultos. Inclusive, um prefeito do PL. É isso, meu bom fim! O nome dele é Rissan de Raim. Ele tem 65 anos. Ele se casou com uma menina de 16 anos. Aliás, a menina tem 16 anos agora. Mas quando eles se casaram, ela tinha menos de 16 anos. Isso é crime. Isso é ilegal no Brasil. É com esse tipo de suposta família com a qual a gente tem que se preocupar. Por que isso não é família, deputado? Isso é estupro. É violência. É abuso de vulnerável. É disso que se trata, mas não. Contra essa, aí sim, deformação, contra essa imoralidade, não vejo deputado de extrema direita se levantando e supostamente se revoltando. Está se revoltando com o quê? Com as diferentes formas de demonstração de amor que existem, felizmente, na sociedade brasileira, apesar do ódio e da violência de uns e outros que estão aqui querendo levar adiante um projeto como esse. Caralho, cara, não cansa de passar vergonha e de ser humilhado. Já faz parte da rotina do Nicolas ser humilhado no Congresso. Pelo menos para alguma coisa esse imbecil tinha que servir. Eu acho que eu vou começar um quadro novo no canal aqui, que é só vendo esses idiotas de extrema direita tomando patada de deputado de esquerda, deputado progressista, porque é um negócio maravilhoso. O único momento aqui no canal é que eu consigo sentir alguma alegria no meu peito. Para a minha pergunta, para o meu tempo de intereza, presidente Petitinho, mutoar. Para o meu tempo, presidente. Para o meu tempo, fala não. Uma peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, por favor. Posso continuar? Mais chupetinha. Caralho. Eu amo, eu amo esse vídeo. Esse vídeo é muito bom. Deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, por favor. Posso continuar? Mais chupetinha. Caralho, o maluco está sofrendo bullying no Congresso, mano. O maluco está sofrendo bullying dos idosos. Mano, mas se eu não me engano, não foi nem esse rapaz que aparece no vídeo que falou, foi? Nicole, falar. Deixa o deputado concluir, por favor. Posso continuar? Não foi ele quem falou. Infelizmente. Chupetinha. Cara, o maluco está sofrendo bullying no Congresso, mano. Hoje a noite que falou. Os idosos estão fazendo bullying com ele. Tão babaca, tão merda que esse maluco é. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Olha a carinha de choro do chupetinho, moleque. Olha essa carinha. Que bicha, mais cinco minutos, ele chama a mamãe. Mais cinco minutinhos aqui, ele dá uma choradinha para a mamãe. Continuar. Quem, 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 quem falou aí? Deputado. Deputado. Presidente, só uma questão, que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me colocam no conselho de ética. Então todo mundo aqui é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Ó, nossa, né? Então quer dizer que você coloca a porra de uma peruca na cabeça, né? Para ofender pessoas trans, mas quebra de decoro parlamentar e te chamar de chupetinho. Sério. Na hora de... Ai, AD, caralho. Não entendi, presidente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, caralho. Ai. Aguenta, molecada. Aguenta, aguenta, aguenta. Pera aí. Um segundo. Um segundo. Pronto. Ficamos, Soraninha. A gente viu. Acabou, AD, molecada? Acabou, acabou? Não compreendi, presidente. É muito bom. Vambora. De ficar fazendo discurso transfóbico, aí tu paga de doidão, né? Tu paga de machão. Mas aí quando te chamam de chupetinha, aí só comprova por que te chamam de chupetinha e fica com essa carinha de choro aí reclamando. Vai te fuder, porra. Nicolas, um recadinho pra você aqui. Eu sei que você vai ver esse vídeo. Então, um recadinho aqui, ó. Olha no meu... Mano, um recadinho pro Nicolas. Quer sair dessa, Nicolas? Vou te ensinar. Próxima vez que te chamam de chupetinha, você fala assim, chupetinha porque mamei teu pai. Acabou com o cara. O cara não vai saber onde enfiar a cara. Fica a dica aí, tá, galera? Tudo bem? Ah, não sei o que lá, porque mamei teu pai. Acabou. Nossa, o cara se morde todo. Meus olhos aqui. Uma dica pra você não ser mais chamada de chupetinha. Vamos lá. Presta atenção. Cresce e larga a chupeta ou então para de mamar teus amigos no sigilo. Acabou. Não aguento mais essa merda. É o segundo vídeo que eu tenho que fazer sobre esse imbecil aqui. Então, me agradeçam por estar aqui destruindo a minha cabeça mais uma vez. Né, doutora Fabiola? Fica doida toda vez que ela abre meu canal. Eu sou a filha de bolsonarista que assiste Tiago Sentinelli. Um salve para todas as filhas de bolsonarista que assistem o Tiago. Mais descontrolado ainda. Aí eu tenho que fazer o que? Tomar mais remédio. Mas então agradeçam aí também ao pessoal do Apoia-se. Que é por causa deles que tem esses videozinhos aqui maravilhosos para vocês poderem assistir. E eu poder pagar um salário novo para vocês que trabalham para mim. Não se esquece de se inscrever no meu Instagram. Tá aqui, ó. Arroba Tiago Sentinelli. Cara, esse foi um bem que eu não tive... Uma sorte que eu tive na minha vida muito grande de não ter pais que tenha a cabeça tão contrária a mim ao ponto de, sei lá, ter que discordar do meu pai sobre Nicolás Chupetinha, tá ligado? Eu confesso que eu não sei o que eu faria nessa situação. Lá, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta. É muito importante você comentar para o engajamento do vídeo. Os haters vêm aqui, os babacas, e ficam me xingando, achando que é um problema. Seus idiotas do caralho. Vocês estão fazendo o meu vídeo crescer. É isso aí. A porra na porra do algoritmo. Galera do YouTube, comenta aí também, por favor. Por favor, dá uma moral para a gente. Ai. Quer dizer, não. Ainda bem que nem pai eu tenho. Pesou o clima, hein? Pesou o clima um pouco, hein? Caralho. Continuem o comentário. Eu agradeço. Então é isso. Nem fudendo, Gu. Até a próxima. Caralho, eu esperava isso aí. O que foi, pô? Nossa, o meu nome foi caralho. Como é que tu vai querer editar meus vídeos vendo que tu não assiste meus vídeos? E no final deu um tempo que é para aparecer a telinha dos vídeos, pô. Sim, eu sei, mas eu não estava tão claro que esse vídeo... Como é que todo vídeo eu dou dedo? Tu nunca assistiu? Como é que tu quer ser meu amigo sendo que tu nunca assistiu? Ah, vai te fuder, pô. Porra, hoje? Não, tem vezes que acontece um negócio que é muito engraçado. Ah, aliás, pode parar isso aqui? Pode. Ah, parou. Bom demais. Bom demais.